E hoje a gente vai começar o estudo de uma parte da matemática que é pouco vista na sala de aula regular, nas escolas regulares, mas que pode ser bastante interessante na hora da gente modelar situações que às vezes são complexas demais e você não tem os elementos suficientes para fazer aquela representação que a gente gostaria, mas você pode tentar simplificar a situação através de um esquema. E a parte da matemática que a gente vai estudar que permite você fazer isso, a gente vai chamar aqui de teoria dos gráficos. Então essa aula é uma aula de introdução à teoria dos gráficos e a gente vai começar a partir de um problema, que é um problema muito famoso, que tem uma importância histórica na própria teoria dos gráficos, que é o chamado problema das pontes de Konigsberg. O problema é o seguinte, os habitantes da cidade de Konigsberg se perguntavam se seria possível atravessar as sete pontes dessa cidade sem passar duas vezes pela mesma ponte e retornar ao ponto de partida. Então aqui está um esquema desenhado da cidade. Eu tenho uma parte da cidade que está desse lado do rio, isso aqui é o rio, essa parte aqui é o rio, e eu tenho essas duas ilhotas aqui que estão ligadas às duas partes da cidade por pontes. Então aqui tem uma ponte, aqui tem outra ponte, aqui tem outra ponte. Então eu posso sair dessa margem do rio, atravessar essa ponte, atravessar essa ponte e chegar até essa outra margem do rio. Então, esse esquema, a partir do que está aqui, eu consigo começar a tentar traçar estratégias, mas a gente vai ver que se eu abstrair a natureza dessas coisas aí e tentar representar esses elementos que aparecem na minha figura por elementos mais simples, eu vou ganhar objetividade e vou conseguir trabalhar melhor numa estratégia de resolver o problema. Ou, em alguns casos, eu posso também mostrar que o problema simplesmente não pode ser resolvido. Bom, o problema das pontes é interessante e tal, mas eu queria, antes de começar a trabalhar nele, eu queria falar de um outro problema, um outro problema bem diferente, pelo menos na sua apresentação, do problema que eu falei ali das pontes. O problema seria esse. Bom, eu chamaria de problema dois, e o meu problema é mostrar que em um grupo de pessoas, há duas pessoas que têm o mesmo número de amigos dentro do grupo. Bom, ali falava de cidade, de ponte, aqui está falando de pessoas, quer dizer, em princípio, esses dois problemas não têm nada que faça relação entre um e outro. E o interessante disso que a gente vai começar a estudar agora, da teoria dos gráficos, é exatamente isso. Eu vou abstrair completamente a ideia de que ali eu estou trabalhando com pontes e cidades, aqui eu estou trabalhando com pessoas. O que a gente pretende fazer de verdade é representar elementos e relações entre elementos. Então, para usar a coisa que a gente já conhece, eu vou representar elementos por pontos, e esses pontos, eu vou dar o nome de vértices, tá? Cada elemento que eu estou usando na minha representação, eu vou chamar de um vértice do meu grafo. E quando um elemento se relacionar com o outro, eu vou ligar esses dois elementos por uma linha que eu vou chamar de aresta. Então, embora sejam problemas totalmente distintos, eu posso pensar aqui, por exemplo, que eu tenho uma pessoa A e uma pessoa B, tá? E dizer que o A conhece o B, ele é amigo do B, significa traçar uma linha de A para o B. E nesse primeiro problema, como é que seria, o que eu usaria para representar por ponto e o que seria uma ponte? A gente vê é o seguinte, que as regiões que estão ligadas pelas pontes são uma, duas, três, quatro. Então, eu vou considerar cada uma dessas regiões um ponto. Então, eu vou já construir aqui uma região que eu vou chamar de A, uma região que eu vou chamar de B, uma região C e uma região D. Eu quero indicar que existem duas pontes ligando a região A à região D. Então, eu vou fazer aqui uma ponte que vai ser uma aresta e outra aresta ligando A para o D. Certo? A mesma coisa vai acontecer entre B e D, né? São duas arestas aqui ligando o B para o D. Significa que B e D relacionam-se através de duas pontes. Nesse caso, a ponte aqui é a aresta. C está ligado com D, o A com C e o B com C. E com isso daqui, eu peguei essa situação que está aqui com o desenho, que é meio difícil de reproduzir no caderno e tal, e reduzir a elementos que não precisa de floreio, não precisa desenhar uma ilha com um coqueirinho, uma ponte com um lugar para você apoiar a mão. Então, dessa forma simplificada, tratar o problema inicial vai poder ser feito de uma maneira muito mais objetiva, do mesmo jeito que eu podia fazer com o primeiro problema, do segundo problema que eu apresentei ali, das pessoas que se conhecem. Certo? Então, o nosso objetivo com o estudo dos gráficos vai ser esse, tratar o problema de forma objetiva. Principalmente quando esse problema trata de relações entre elementos. Esses elementos eu vou representar por pontos, e as relações entre os elementos eu estou representando por uma linha, ligando esses dois pontos. Os pontos eu estou chamando de vértices, e as linhas eu estou chamando de arestas. Bom, dos dois problemas que a gente tratou aqui, que a gente apresentou para vocês, o que a gente pode considerar de similar nos dois esquemas montados? É que ambos os esquemas são conjuntos de vértices, conjuntos de pontos, em esse caso aqui os pontos eu estou dando o nome de vértices, e conjuntos de elos. Os elos são as ligações entre os pontos que eu usei para montar o meu esquema. Mas pensa bem, eu tenho um problema tratando de pontes que ligam cidades, outro problema, problema de pessoas que se conhecem, ou que são amigos uns dos outros. No primeiro problema, problema das pontes, tinha tudo a ver eu pegar uma cidade A, uma parte da cidade A, um local A, ligar um local B, por duas pontes. Isso daqui apareceu no primeiro problema, assim que eu fui montar o esquema. Quando eu estou falando de pessoas, por outro lado, imagina uma pessoa 1, pessoa 2. Nesse caso aqui, ou a pessoa 1 é amiga da pessoa 2, ou ela não é, não tem outra possibilidade. Então, só tem sentido eu ligar essas duas aqui uma única vez. Quando eu estiver nesse caso, aqui, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Quando eu estiver num caso como esse, a pessoa 1 é amiga da pessoa 2, mas a pessoa 1 não é amiga da pessoa 3. Num caso como esse, eu estou apenas com um conjunto de vértices, um conjunto de elos. Nesse caso, meu conjunto de elos, aqui, meu conjunto de vértices, vai ser P1, P2, P3. Meu conjunto de elos vai ser P1, P2. Quando eu estou numa situação como essa, onde só existe uma ligação entre dois vértices, ou nenhuma ligação entre dois vértices, eu estou no que a gente chama de grafo simples. A gente vai começar, óbvio, estudando os grafos simples, mas já apareceu no problema das pontes lá de Conesberg, uma situação como essa, onde eu tenho uma aresta ligando a B e outra aresta ligando a e B. Esse tipo de grafo aqui é chamado de multigrafo. Ele vai ser útil para representar situações como aquela onde havia mais de uma ponte ligando as duas partes da cidade. Uma outra coisa que ainda não apareceu nos exemplos que a gente tratou aqui, seria eu querer ligar, por exemplo, uma cidade a ela mesma, através de uma ponte, por uma razão qualquer. Como, por exemplo, se eu tivesse... É tudo uma mesma região aqui, por exemplo. Só que para eu sair daqui e chegar aqui, eu teria que fazer um caminho longo. Então, eu poderia muito bem querer ligar essa parte da cidade a essa daqui por uma linha reta, por uma ponte. Então, essa região está ligada a ela mesma. Como é que eu representaria isso num grafo? Eu teria aqui uma parte da cidade C que está ligada a ela mesma. A gente, por enquanto, não vai trabalhar com esse tipo de situação. Essa situação aqui é chamada de loop, quando um elemento, um vértice está ligado a ele mesmo. Mas ela pode ser útil para representar situações que podem aparecer em problemas futuros. Bom, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. A gente deu uma breve introdução àquilo que a gente vai estudar nas próximas aulas. Os problemas que apareceram aqui, eventualmente a gente vai resolver esses problemas. E aí, conforme a gente for avançando na teoria dos gráficos, a gente vai tendo mais elementos para representar mais situações e resolver problemas cada vez mais complicados. Então, até a próxima. É isso aí.